E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês um resumão geral do que rolou de Monster Hunter Rise Sunbreak aí na TGS 2021, tá? Eu não pude fazer a cobertura ao vivo por motivos pessoais e posteriormente também não consegui falar muito próximo ali do evento, então estou lançando agora o vídeo no momento que foi possível, beleza? Lembro aí, se vocês puderem dar aquela moralzinha, Twitter, Instagram, seguindo lá, sempre deixo aí na descrição, faço lives lá no Twitch também, praticamente todos os dias, só seguir lá LepsTV, quem quiser acompanhar, caso queira apoiar o meu trabalho, sempre deixo algumas recomendações, esses links aí pra vocês da Amazon na descrição, entrando em qualquer um desses links, comprando qualquer produto na loja do seu interesse, tá? Você me ajuda a Amazon, sabe que você foi indicado por mim, então, você ajuda demais o canal, sempre dê uma olhadinha aí na descrição quando possível, beleza? Dado esses recadinhos, vamos lá, pessoal, vamos comentar aí a Capcom Online Program Monster Hunter Spotlight, que, diga-se de passagem, tinha uma galera hateando o evento, pessoal, mesmo escrito Monster Hunter Spotlight, tinha um monte de gente na conferência esperando Monster Resident Evil, novidade de outras franquias aí da Capcom, né? E não rolou, só rolou um pouquinho ali de Street Fighter no final da conferência, e a galera ficou puta xingando nos comentários, xingando nos comentários da live, no comentário pós-live, streamers que fizeram aí live esperando coisas de Resident Evil, né? Enfim, não foi por falta de esclarecimento da Capcom na thumbnail, né, pessoal? Mas, dito isso, vamos passando aqui pelos tópicos que eu separei pra vocês, beleza? Primeiro ponto, pessoal, Monster Hunter Rise vs Ghost and Goblins Resurrection é o quinto crossover aí da Capcom, né? Vocês sabem, é, Monster Hunter Rise ganhou cinco eventos de crossover, não, né, collaboration da própria Capcom, certo? E, bem, eu tava esperando um evento aí pra fechar com chave de ouro, na minha opinião, esse evento aqui é bem fraco, bem cosmético, tá? Não vou entrar tanto em detalhes, porque eu quero depois fazer um vídeo debatendo esse assunto, mas é bom que vocês saibam, tá? Então, Ghost and Goblins aí vai fechar as colaborações da Capcom, basicamente vai trazer a armadura de camadas, Basicamente, o personagem ali também, ele vai usar algumas habilidades que ele usa no jogo, tá? Então, esse é o evento, ele vai chegar no dia 29 de outubro, ou seja, fechando os eventos do próximo mês, já que esse mês já veio a colaboração com Mega Man, ok? Ok? Bom, o pessoal ficou feliz? Acredito que não, porque, obviamente, né, o que se espera da Capcom são eventos aí que movimentem o jogo, Novos desafios, armaduras, armas, novos monstros, né? E, enfim, foram cinco colaborações que não trouxe absolutamente nada disso, tá? Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que tivemos no evento, então eles deixaram claro aí, essa vai ser a última colaboração da Capcom, tá? Basicamente, e deixa eu me lembrar aqui, se eles revelaram mais algo depois disso. Ah, é isso aqui, ó, eu deixei essa tela aqui pra relembrar vocês, que eles disseram o seguinte, Vamos continuar oferecendo missões de eventos gratuitas para download. O que que significa? Acabou ali a colaboração da Capcom, né, dia 29 de outubro, Eles vão continuar lançando eventos aí posteriormente, toda semana, né, normalmente os updates acontecem nas quintas-feiras, tá? E aí disseram o seguinte, ó, Após a atualização de outubro, certo? Disseram que cada missão concede recompensas especiais e materiais para armadura, tá? Basicamente foi isso, né, só que na prática não é bem isso que a gente tá vendo, né, nada de, nada que, novas habilidades de armadura, né, armas, skills, né, nada que afete o meta. Então, tá dito aí, vai ter eventos gratuitos, só não foi dito nada, assim, um roadmap novo, nada do tipo, que era algo que a gente esperava, tá? Mas tá aí, segundo ponto que eu queria discutir, que pra mim é importante aí, pra quem tá ligado no jogo e gostaria de saber. Terceiro ponto, foi anunciada uma nova colaboração. Essa colaboração vai ser com Sonic the Hedgehog, basicamente é a comemoração dos 30 anos do Sonic, tá? Aí, o próprio diretor, né, ele comentou que essa colaboração já aconteceu no Monster Hunter 4 Ultimate, só que dessa vez eles estão bolando algo mais avançado, digamos assim, e que seja mais divertido. Não dá ainda, não consigo nem chutar o que que pode ser essa colaboração, certo? Certo, não temos a data ainda, talvez seja na data do aniversário do Sonic, que eu particularmente não pesquisei. Deixa eu ver aqui, se eu acho rapidinho. Sonic Anniversary, vamos ver se tem uma data fácil aqui, pra saber quando é que ele foi criado. Bom, não pesquisei, tá pessoal? Talvez esse evento chegue na data do aniversário do Sonic, tá? Se alguém souber, deixa aí nos comentários pra galera saber. Mas, de certa forma, pelo menos, é alguma coisa ali pra continuar movimentando o jogo, né? Quem sabe não venha alguma coisa mais relevante aí. Certo, pessoal? Então, foi anunciado que a gente vai ter essa nova colaboração. Isso pode ser um indício de que pintem novas colaborações aí no período entre o Rise e o lançamento da expansão Sunbreak, ok? Lembrando que a galera do PC vai ter o lançamento aí, né? Então, provavelmente, essa galera do PC vai querer eventos novos também. É importante a Capcom dar um suporte no jogo aí, até o lançamento da expansão Sunbreak. Próximo ponto, que é algo que marca negativamente pra mim, já que a gente falou um pouco dessa questão aí, né? Da falta de eventos relevantes, é... Ali, em um determinado momento, ele anunciou o seguinte, ó... Olha, mas antes quero fazer um anúncio de algo que não mencionamos antes, tá? E aí, o que que ele vai falar? Basicamente, novas vozes de jogador junto com a atualização do fim de outubro. Só que, né, mais... Foi o anúncio de mais conteúdo pago, tá? E, na minha opinião, no Rise, eles estão passando ponto, né? Estão devendo conteúdo gratuito da forma que as pessoas esperam. E tá chovendo de conteúdo pago, tá? Então, é um ponto aí que eu gostaria de destacar desse anúncio. Vai ter as duas vozes aí desses personagens que são ditos moradores ali da Vila Kamura. Vão ter um pouquinho de background deles também, tá? E você vai ter que pagar por esse conteúdo. O que eu já achei estranho, a Capco, mais uma vez, anunciar conteúdo pago. Todas as vezes agora tá trazendo muito conteúdo pago, né? No Monster Hunter World, Iceborne teve também. Mas, em compensação, o suporte de conteúdo gratuito, né? Poxa, vida. A gente teve vários desafios, várias armaduras, várias coisas que mexiam no método, certo? Vamos lá. Segundo ponto... Segundo ponto, não. O próximo ponto foi dado o nome do monstro, tá? Malzeno é o nome dele, ok? Que a gente já tem alguns detalhes. O Gating Hunter já até falou um pouquinho sobre isso. Eu achei interessante trazer pra vocês também. Ele disse o seguinte, olha, em japonês, esse nome significa Meruzena. Meruzena, Meruzena, em inglês, e o apelido dele, né? Shakungiryu. Que o significado é Nobre Dragão de Prata, ou também é Duque Conde Barão. E a segunda parte dele, do nome em japonês, é como você escreve, Conde Drácula. Então, ele é, obviamente, inspirado pelo Drácula, né? Essa pegada meio vampiresca aí, esse clima todo da expansão que a gente viu, tá bom? Então, tá aí. A gente ganhou o detalhe do nome dele. E foi confirmado também que ele é um dragão ancião, tá, pessoal? Quem tava nessa dúvida, por que isso? Porque quando foi anunciado o flagship do Monster Hunter Rise base, a gente teve o Magnamalo. Todo mundo pensou que o Magnamalo era um dragão ancião, né? Na pegada da Nerdy Gigante, e não era, né? Ele era um monstro comum de ameaça alta, né? Basicamente é isso. Mas não era um dragão ancião. Dessa vez, confirmado, o flagship é um dragão ancião. E inspirado aí, né? De certa forma, em vampiros. E ao mesmo tempo, esse corpo meio de prata, sei lá. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Vai ser uma luta espetacular, né? Aparentemente. Outro ponto importante. Acho que esse aqui vale a pena a gente conferir juntos, tá? Vamos passar ele aqui, junto com vocês. As principais novidades do Sunbreak, ok? Vamos lá, vamos conferir aqui, ó. Dicas de passagem, eu gostei bastante dessa apresentadora, tá? Ela é muito carismática. Foi bem legal mesmo a participação dela nesse evento. Foi um evento que deixou um pouquinho a desejar, digamos assim. Mas ela fez o trabalho dela muito bem feito, muito carismática. E manteve o evento bem animado, tá? Vamos lá. Achei legal. Então, aqui, primeiro ponto. A gente ganhou um novo diretor, certo? O diretor da expansão Sunbreak é o Yoshitake Suzuki. E o que a gente sabe sobre ele? Basicamente, o que eu vi sobre ele, pessoal, foi o que o Alfonso, que é um rapaz que eu acompanho também, que trabalha diretamente com a Capcom. Deixa eu procurar aqui o que ele disse. Tá aqui, ó. Já tinha deixado separado pra vocês, mas acho... Acabei me perdendo aqui, ó. Basicamente, o que foi que ele disse? Ele falou, olha, Estou muito feliz pelo diretor de Sunbreak ser o Suzuki-san. Tive o prazer de trabalhar com ele durante o Road barra Iceborne. Ele é um cara legal. Ele definitivamente merece essa chance de dirigir um jogo, tá? Então, bacana isso, né? O Andrew Alfonso, ele trabalha nessa parte de localização do Monster Hunter, tá? Pessoal. Vamos continuar aqui. Uma apresentação básica dele. Bem legal isso. Aí eles justificam, né? Olha, o Ishinose tá no comando. Só que ele tá trabalhando agora nas atualizações do Rise. O que, de certa forma, é... Digamos assim, né? As atualizações foram um pouco relevantes até o momento. A não ser que tenha algumas outras atualizações mais pesadas programadas agora pro lançamento pós-PC. Aí eu acho que até justifica, né? Esse trabalho do Ishinose de forma mais pesada, digamos assim. E aí ele vai falar um pouquinho mais sobre o Sunbreak, tá? O Ishinose aí, basicamente, ele agradece a galera que jogou o jogo, tá? E aí... A gente rever um pouquinho do trailer, mas eu queria passar pra parte principal aqui, ó. Eles vão falar das coisas adicionais. Então, é uma expansão do jogo base, tá? Ela ocorre... Aqui, ó. É uma expansão. E, basicamente... Há coisas novas adicionadas em relação ao jogo principal. Então, basicamente, era o que a gente já aguardava, tá? Pessoal. Então... Vai ter uma nova base. No estilo mesmo, Iceborne ali. Tá? Uma nova base. Vai ter um novo rank de caçador, tá? Vai ter novos equipamentos pra você farmar. O rank mestre, né? É o nível... A dificuldade máxima aí do jogo. E você vai adquirir ela como conteúdo adicional, como uma expansão, literalmente. Não foi dado o preço ainda, mas, né? Normalmente... Normalmente, quando tem um conteúdo maciço, é praticamente o preço do jogo normal, tá? O conteúdo vai poder ser acessado a partir da missão de área de encontro sete estrelas serpente deusa do trovão, tá? Foi o primeiro final, digamos assim. Antes dos primeiros updates aí do Rise que a gente recebeu. Ok? Isso aqui é o principal que eles falam de início, tá? Depois... Ele fala que não pode falar muito. Ele fala que não pode falar muito. O jogo foi um pouquinho, né? Digamos assim. Puts, a gente esperava mais novidades do Sunbreak por agora, né? A única coisa que eles mostraram novamente... Foi essa nova região. Falaram que a atmosfera da expansão vai ser tenebrosa, de fato. O monstro é o Mauzeno, novamente. Fala que ele é um dragão ancião. E fala que é tudo que pode falar por hora. De certa forma, eles anunciaram o Sunbreak um pouco cedo, né, pessoal? Mas por que eu acho que rolou isso? Porque... Eu acho que eles queriam dar aquela bombada nas pré-vendas do Rise no PC. Porque a galera do PC já vai comprar sabendo que tem uma expansão rolando. Saca? E aí, eu acho que é um dos motivos deles terem mostrado mais cedo. Então, vejam aqui. E aí, eu acho que é um dos primeiros monstros que irá retornar aí na expansão do Sunbreak, tá? Deixar uma pequena amostra aí do gameplay pra vocês verem. Tá, provavelmente... Não sei se essa vai ser a cutscene... E a apresentação dele na expansão, né? Shogun Gizami wa... Então, é o Shogun Xenotaur. E, basicamente... Teve muita gente que ficou um pouquinho decepcionado com esse monstro aparecer. Mas, qual é o lado positivo aqui, do meu ponto de vista, né? É a gente ter um monstro... Carapaceão, digamos assim, adaptado agora. Pode abrir aí a oportunidade para outros... Para o esqueleto... A utilização desse esqueleto para a criação de outros monstros também... Que utilizem esqueletos semelhantes, né? Que sejam do mesmo tipo. Tem essas carapaças também. Eu achei positivo pensando nesse sentido, tá? Esse é o meu ponto de vista aí. Basicamente, ele apresentou esse monstro aí como novidade... E falou que não pode falar muito mais sobre o jogo do momento, tá? Depois... Eu acho que esse é o principal... Aí que foi falado... Da expansão, tá? E aí depois foi dado também... O anúncio da data... Ela vai ser lançada no terceiro trimestre de 2022. 2022, certo? E a gente já esperava, né? Ali pegando... Julho... Agosto, setembro, né? Que é o... Basicamente... É o verão deles... O nosso inverno aqui. Certo? Então aguardar um pouco mais para frente... Eles vão falar mais sobre Sunbreak... Sobre monstros... Sobre novos golpes... Novas mecânicas... Por enquanto falaram muito pouco... Eu acho que... Basicamente é o que eu falei para vocês, né? É meio que... Já mostra que existe... E mostra também que... Para a galera aí... Já... Já fica mais animada para a prevenda do Rise no PC, tá? Por fim, meus amigos... Anunciaram aí... A gente pode conferir juntos aqui... Vou deixar... Passando de fundo aí para vocês... A versão Rise do PC... Então resolução 4K... Texturas em alta resolução... E particularmente... Eu desconfio bastante, tá? Aqui, ó... Para vocês verem... Eu não acho que a Capcom está fazendo o melhor trabalho, aparentemente, nessa versão PC... Me parece... Meio que uma... A versão Switch meio que... Sabe? Exportado ali, mas sem muito retrabalho... Controles de mouse... Teve um ponto aqui, ó... Eu queria mostrar... Texturas em alta resolução... Acho que aqui, ó... Aqui, ó... Aqui dá para ver um pouco... Está vendo essa parte da armadura dela aqui? Não está muito bem detalhada, né? Para uma textura em alta resolução, né? Isso aqui com certeza ficaria mais bonito... Parece mesmo... O próprio braço aí dela, né? Parece a versão de Switch meio que esticada só... Era que algo que, né? Acho que eles poderiam ter trabalhado melhor... Nessa versão de PC, tá, pessoal? Taxa de quadros... Né? Vai ser livre... Vai no PC... Controles de mouse e teclado... Para a galera que prefere jogar no mouse e teclado... Eu, particularmente... Não dou conta... O negócio meu é jogando controle mesmo... Bate-papo por voz também... Já que a versão de Switch não teve... Está ultra-wide... Para quem... Usa monitor ultra-wide... E... Acho que... O principal é isso, né? Depois eles anunciam aqui... A data, né? 12 de janeiro, tá? Então já está bem perto aí, né? Digamos assim, três meses... E o mais perto ainda, ó... Já 13 de outubro... Daqui... 14 dias especificamente... Demo do Monster Hunter Rise... Na Steam... Para a galera baixar, testar... E sofrer... Essa demo está puxada, viu? Já fica a dica aí para vocês... Tem vídeo aí no canal... Já com os guias de todas as armas... Não deixe de conferir... Quando forem testar a demo... Se já quiserem conferindo... Aí a gente já tem... Vídeos com previews dos movimentos... Estudos de todas as armas... Para vocês aproveitarem melhor a demo... Testem todas as armas, né? Desafio... Do Mizutsune... Já é um pouquinho complicado... Do Magna Malo... Meus amigos... Difícil, velho... Difícil... Demais... Porque a gente usa... Equipamentos baixos... Do Magna Malo... Bate forte... Tá? Hit Kill... Comendo solto... Então... Se preparem... Nessa demo... E vocês vão sofrer... A galera... Que não jogou... Principalmente... Tá? Mesmo a galera... Que já jogou... Ainda vai sofrer um pouco... Tá? Eu acho que isso... É o principal... Que a gente tinha... Desse evento... Meus amigos... Depois eu posso... Trazendo alguns detalhes... Alguns pontos principais... Aqui... Deixem nos comentários... Também... Pontos que vocês gostariam de ver... De vídeos novos aqui... Opinião minha... Sobre o jogo... Sobre o Rise... Sobre a expansão... Algum assunto específico... Que vocês gostariam de saber... Tá? Deixa sugestões de vídeos... Que ajuda muito... Também... Mas tem alguns pontos... Que a gente pode debater... Separadamente... Em outro vídeo... Beleza? Então esse foi o vídeo... Mais informativo... Geralzão... Aí... Pra vocês... Ok? Espero que tenham gostado... Deixe a sua avaliação... Seu comentário... Interage aí... Comigo... Tá? E... Dessa forma... O YouTube... Também... Recomenda o vídeo... Para mais pessoas... Com os amigos... Basicamente... Foi isso... Depois eu volto aí... Debatendo... E dando a minha opinião... Mais aprofundada... Sobre alguns desses tópicos... Fechou? Então é isso... Vou ficando por aqui... Vejo vocês nos próximos vídeos... Um forte abraço... Valeu... E... Fui!